Música Nesta terça-feira, dia 17, a Prefeitura de Duque de Caxias entregou as novas instalações do CRAS Parada Angélica à população. O objetivo é ampliar a rede de atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade. O CRAS, que integra o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, oferece uma série de serviços essenciais como cadastro no Cadastro Único, orientações sobre direitos e benefícios sociais, além de encaminhamentos para programas e projetos governamentais. Música Dez atletas do projeto Maricá Competições conquistaram nove medalhas em diferentes colocações no 31º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de setembro. Ao todo, o evento reuniu mais de 3 mil atletas de todo o Brasil. O projeto é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos sócio-esportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na escolinha e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva, contemplando cinco modalidades, futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei. Os até então alunos da escolinha tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico, visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias, como inscrição, arbitragem, alimentação e transporte. A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Bangaratiba realizou na terça-feira, dia 17, mais um exercício simulado de evacuação em unidades escolares. Alunos, professores e funcionários do local aprenderam na prática como agirem situações de desastres, enchentes, deslizamentos, incêndios, entre outros. Todos os presentes foram instruídos pelos agentes da Defesa Civil sobre a maneira correta de evacuar a escola de forma ordenada até um ponto seguro. Além do simulado de evacuação, professores e funcionários participaram de uma capacitação sobre prevenção de acidentes, combate a princípio de incêndio e primeiros socorros. A Prefeitura de Teresópolis, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, realizaram na manhã do último sábado, dia 14, do PIB-EITEL, exercício simulado voltado para a prevenção de agravos à saúde causados por enchentes e deslizamentos. A ação foi focada na retirada de cinco pacientes com dificuldade de mobilidade e seus familiares, moradores em área de vulnerabilidade que foram encaminhados para o ponto de apoio e acolhimento, voltado na escola professora Irene Santana do Vale, na mesma comunidade. A ação do projeto piloto foi gravada e será apresentada em reunião do G20, no próximo dia 25, no Rio de Janeiro. A retirada dos pacientes e da família contou com a estrutura de ambulância, profissionais de apoio, de enfermagem e médicos, com os agentes comunitários de saúde e com os agentes da defesa civil. No ponto de apoio, uma equipe formada por agente administrativo, auxiliar de enfermagem, médico e assistente social, faz o atendimento ao paciente, verificando os sinais vitais e a necessidade, ou não, de um encaminhamento para uma unidade de urgência ou emergência, ou ainda para a casa de um familiar. Neste dia, por se tratar de um simulado, os pacientes foram redirecionados para suas casas, acompanhados por agentes de saúde e da defesa civil. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!